Foi por volta das nove e meia da noite no cruzamento das ruas Xingu e Paraná, na área central de Pato Branco. Se envolveram no acidente este automóvel Sandero e este Logan. O condutor do Sandero acabou sofrendo ferimentos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade. O condutor do Logan não se feriu.